O gol, filho, é barato, porra. É barato pra você, que fala que é o... Você é o que mais fatura no Instagram, pra você tudo é barato, né, cachorro? Cala a boca, essa medida. Você tava hoje, mais cedo, velho, falando... Eu não tenho BMW não, filha da puta. Pô, olha, você foi indireta, hein? O cara... O cara dentro da BMW fazendo story, porra. É, não. Mas, né, eu parei que eu pago no cu aqui, ó, Tom. Deixa ele. E eu não já andei não, foi na BMW dele não? Já peguei não, andei não, eu não já. Nunca dei não, eu não. Foda de toma. O cara me deu uma carona pro aeroporto, pra BGS, na volta. De BMW, voltei, ó. Foi passando a marcha a ele, pô. Caralho automático. Caralho, aí foi eu. Fica à vontade, né? E aí, o carro não dirige, o carro dirige sozinho, viu? É, pois é. Da puta.